Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital do Bradesco o Abre Conta Bradesco pelo celular você pode abrir sua conta pelo aplicativo celular e escolher as contas pelo celular qual é a melhor para você desde a conta essencial gratuita sem nenhuma tarifa, sem nenhuma taxa até a conta do Bradesco Cartões Exclusive esse daqui, o Gold Exclusive do Bradesco e você também tem a opção de escolher cartão de crédito limites e cheque especial pelo Abre Conta do Bradesco é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje então, eu quero mostrar para vocês como que faz você abrir a conta pelo aplicativo celular do Bradesco e aí eu vou mostrar as tarifas e taxas e benefícios de cada conta que você vai poder escolher é muito simples, vai abrir assim para você o aplicativo dá para vocês verem? é assim que vai abrir o aplicativo para você no celular e aí vai estar lá o símbolo do Bradesco acesse a sua conta e informe o CPF já tem o conta, clica aqui e aqui você vai colocar o seu CPF e continuar e vai começar a seguir o processo do aplicativo é muito fácil, eu fiz um teste eu já tenho conta no Bradesco Prime aceitou eu fazer uma outra conta eu fiz agora a Exclusive mas é só para fazer um teste mesmo tá bom? então, o que que precisou? CPF, RG e um comprovante de endereço não precisa comprovar renda o mais legal de tudo é que não precisa enviar comprovante de renda para o Bradesco também é uma selfie que você vai fazer um vídeo em alguns segundos para provar que você é você mesmo tá? eu achei muito legal não demorou nem 5 minutos para abrir a conta para enviar os documentos e até 3 dias úteis para aprovar como eu fiz no final de semana pode ser que saia aprovação agora até quarta-feira tá? muito legal desde o início eu quero mostrar que eu achei interessante o aplicativo tá? e o mais gostoso de tudo é você escolher a conta essencial sem nenhuma tarifa você pode fazer saque, transferência ter um cartão de débito, de crédito, limite na conta essencial tá? você que vai escolher tá bom? vamos acompanhar no vídeo e eu vou mostrar para vocês então tudo direitinho do Abre Conta do Bradesco lançamento aqui no nosso canal cartões de crédito, alta renda então o que acontece? quem adquirir o cartão exclusivo Visa Gold vai poder receber esse cartão aqui múltiplo, débito e crédito tá? então aparece para nós aqui no aplicativo anuidade 12 parcelas de 24 e 58 12 parcelas de 24 e 58 295 anuidade do titular tá? é um cartão débito com crédito que é esse daqui múltiplo tá? é esse cartãozinho que você vai receber se for o exclusivo tá? se você solicitar outro tipo de conta você vai receber também o cartão de débito e se for crédito você solicitar débito e crédito múltiplo anuidade do Gold é essa daqui você pode solicitar cheque especial e também cartão de crédito e limite e pode unificar todos os limites unificar o limite do cartão de crédito unificar o limite do cheque especial e o limite de empréstimo tudo em um só então vamos supor que você conseguiu aí o limite de mil, dois mil, três mil você pode unificar tudo em um só três mil reais tá? então é bem legal esse modelo aqui do Bradesco tá? depois ele pede para você assinar no final do que você fez o contrato ele pede a assinatura e aí você assina eu assinei né? e mandei então a proposta é muito simples e fácil então nós temos aí como vocês estão vendo no vídeo eu estou olhando o aplicativo vocês estão vendo no vídeo aí tá? a conta essencial é isenta de tarifa de mensalidade tá? quatro saques por mês duas transferências dois extrato mensal extrato de período isento tá? doc e TED eletrônico zero e cheque dez folhas tá? essa é a conta mensalidade essenciais tá? então vale a pena? essa é uma conta legal para quem faz pouco saque e faz pouca transferência e ou só movimenta a conta com dinheiro para fazer débito é perfeito essa conta aí você não vai pagar tarifa nenhuma tá? aí tem o pacote padronizado quatro tá? que custa trinta e oito e noventa tá bom? aí você tem direito a oito saques seis transferências seis extrato mensal quatro extrato por período tá? doc e TED eletrônico três e cheque especial dez folhas tá bom? aí tem o pacote padronizado base em três que custa vinte e cinco e oitenta você tem direito a seis saques quatro transferências seis extrato mensal extrato por período quatro doc e TED dois e cheque cinco tá? então vinte e cinco e oitenta essa padronizada dois custa dezenove e oitenta quatro saques duas transferências quatro extrato mensal dois extrato por período um doc e TED e dois cheque tá? pacote padronizado um pelo Bacen doze e quarenta e cinco olha que conta baratinha quatro saques duas transferências extrato mensal dois extrato por período dois doc zero e cheque zero tá? a sexta exclusiva dois sessenta e nove cinquenta já achei caro porque parece que está mais caro que o Prime né? sessenta e nove cinquenta porém aí tem saque limitado transferência limitada extrato mensal ilimitado extrato por período ilimitado doc e TED quatro cheque trinta e cinco tá? por período então já aumenta a tarifa mas você vai receber um cartão gold exclusivo e atendimento prioritário no Bradesco tá? então essa já é uma conta de pessoas que tem um pouco de renda maior tá? mas não preciso comprovar tá? se você quiser ser um exclusivo dois e ter todos os benefícios você pode então é a sua chance de ser um exclusivo no Bradesco tá? a exclusivo um custa cinquenta e seis reais aí tem saque limitado transferência ilimitado extrato mensal ilimitado extrato por período ilimitado TED DOC quatro e cheque trinta muda pouca coisa se dá exclusivo dois tá? dá exclusivo dois então muda pouca coisa então vocês vivem na tela os benefícios de ser um cliente do Bradesco pelo aplicativo é do Prime não entra aqui vocês viram que o Prime não entrou entrou o varejo e o Exclusive tá? algumas só porque eles tem vários tipos de cestas de serviço essas são uma algumas aqui eu achei interessante pra você é que quer ter uma conta do Bradesco e não quer pagar é tarifa a essencial é perfeita você vai poder abrir ela e usar a conta pelo aplicativo você vai poder usar nas agências do Bradesco né? você vai poder usar um caixa eletrônico 24 horas nas caixas do Bradesco usar na internet usar no aplicativo então é uma conta completa agora basta saber se pra você vale a pena você ter quatro saques duas transferências dois extratos isento o extrato do período DOC 0 e cheque 10 quando eu falar DOC 0 você paga a VULS a diferença então geralmente o DOC TED tá 8,50 se essa conta não for legal pra você aí você vai ter que migrar pra uma outra tá? então você que tem pavor do Bradesco de usar agência chegou a hora de você testar o aplicativo do Bradesco logicamente se você tiver interesse em ter uma conta do Bradesco tá? não abra por abrir abra se você tiver realmente necessidade de ter uma conta em banco principalmente você que tá começando agora com 18 anos quer ter uma conta corrente legal essa do Bradesco aí pra você seria interessante a essencial tá? com serviços essenciais tá bom? então eu fiz pedi esse cartão aqui o Exclusive né? Gold pelo aplicativo pra mim testar também se eles atendem exatamente como diz o aplicativo fiz passei pela fase mandei documentação muito rápido eu achei legal a conta realmente do Bradesco tá? trouxe pra vocês o aplicativo eu vou deixar o link do aplicativo embaixo do vídeo pra que você clique e jogue automático no aplicativo correto aí vai abrir pra você abrir conta do Bradesco três dias úteis para aprovar a conta se aprovado você pode ter cheque especial cartão de crédito cartão de débito limites e tudo mais investimentos pelo aplicativo do Bradesco normal como um cliente de varejo ou do exclusivo feito pela agência tá bom? e aí você escolhe uma agência favorita próxima da sua casa que vai pedir pra você escolher uma agência você escolhe aí a agência mais próxima de você caso precise de alguma ajuda a sua agência vai te dar todo o respaldo tá certo? esse foi o vídeo de hoje referente o abre conta do Bradesco com a conta essencial gratuita até a conta exclusiva do Bradesco vamos para os abraços então? pessoal quero agradecer a todos vocês aí por estar curtindo o nosso canal me ajudando a fazer com que o canal cresça cada dia mais lançamos aí pergunta e eu respondo um quadro novo no canal toda segunda-feira tá bombando de perguntas e eu vou escolher algumas aí pra trazer pro canal aí toda segunda-feira tá certo? sejam bem-vindos vocês que estão chegando agora e vocês que já estão comigo no canal há muito tempo muito obrigado por estar curtindo meu canal aí e me acompanhando nessa trajetória aí do crescimento do canal começamos lá com 13, 19 inscritos e hoje chegamos a 60 mil inscritos e vamos chegar aos 100 mil se Deus quiser tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus tchau 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 tchau